Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta a fila! No swing, no swing, no swing, no swing! Vamos lá! Alô, macaco branco! Briga, meu filho! Laya, laia, 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 laia. Vê, nasce na saudade a nossa devoção, vou rejeitando a diversidade. Canta, copora! Canta! O gay bom convidou, minha fila, Isabel, tem essa festa, não é um fé, só é pego de Noel. Usa o bicho da sua inteira, toda luz... Quero ouvir, poe! Eu vou é, quero ouvir, eu vou é, o rei todo convidou Minha fila, Isabel, peço, peço, não sei, sou herdeiro de noel O tampão da sua inteira, toda a luz, quero ouvir, eu vou é, eu vou é, eu vou é Viver, vamo lá, viver sem te trazer Eu quero é mais de minha garganta e tanto amor Pelo sagrado e o povo anda em sintonia Cai dentro da folia, foi Deus lá por quem se dor O mundo, o mundo canta forte, canta alto Pelas ruas do cortejo, do batuque, da dança É de agradecer e celebrar, é o bom de superar É bom, banda, eu sou da vila, eu sou da vila batizado no terreiro E aí, eu jogo todo, pra mim, salve, padroeiro A voz do morro, caindo, samba, nada, o ano inteiro Temos sofrer cheiro, eu sou da vila, eu sou da vila batizado no terreiro São Jorge, trouxe, salve, salve, padroeiro A voz do morro, caindo, samba, nada, o ano inteiro O ano inteiro, eu sou da vila, eu sou da vila Oh, você que defende, caramba, o dia a dia É garantido e caprichoso emocional A explosão de cor, lixou de alegria Água do cheiro, conferência das avanças O de fogueira, o de fogueira Anadieno, arraia, rambinquei A despedida também festejei Renasce na saudade a nossa devoção Vou respeitando o óculos Eu não quero vir bem parado Vou embora, vou embora O rei como convidou, minha fila Isabel Nessa festa eu deu um tempo, sou inteiro de noel O tambor da sua inteira, toda a luz Quero ouvir eu morrer, eu morrer, quero ouvir eu morrer O rei como convidou, minha fila Isabel Nessa festa eu deu um tempo, sou inteiro de noel O tambor da sua inteira, toda a luz Que coisa ainda? Eu morrer, quero ouvir eu morrer, se vê Vamos lá! Me senti um prazer, eu quero amar de um brilhante Tanto amor, pelo sagrado e o proclado em sinfonia Cai dentro da folia, hoje vamos ter O mundo, o mundo canta forte, canta alto Pelas ruas, o postejo, o bato Que show, comunidade! É dia de adecer e celebrar É o ponto superar, é o ponto superar Eu sou da vila, eu sou da vila Batizado no terreiro, São Jorge, todos os raros A voz do povo, traz o samba A voz do povo, traz o samba na raiz O ano inteiro, sou fecheiro Seguindo em frente, encarando o dia a dia É garantir de caprichor, de emocionar A exposição de cor, de show, de alegria Água de cheiro, oferenda Pulei fogueira! Pulei fogueira, maravilha do alcanhar Na despedida também festejei Renasce na saudade a nossa devoção Vou respeitando a diversidade E essa! Eu sou da comora! Comora! O rei bom convidou Minha vila e na fé Pesa, peste, não é um pé Sou rete, de boé O tambo da sua inteira Eu sou da comora, eu sou da comora Quero ouvir, eu sou da comora O rei bom Alô, minha rainha, só vira certo! Pesa, peste, não é um pé Sou rete, de boé O tambo da sua inteira Toda luz do meu axé Quero ouvir, eu sou da comora Viver, vamos lá! Viver, presente, prazer Eu tenho a paz e me agar Te dá o amor Pelo sagrado e o topado em teoria Cai dentro da folhinha Pois eu faço de novo O mundo, o mundo canta forte Canta alto Pelas ruas do meu peito Luma dúvida dança Perdi, agradecer e celebrar É o bom superar Eu sou da vila Eu sou da vila Batizado no terreiro São Jorge, todos Salve! A voz do povo Traz o samba Na paz do ano inteiro Eu sou da vila Eu sou da vila Batizado no terreiro São Jorge, todos Traz o brasileiro A voz do povo Traz o samba Na paz do ano inteiro Eu sou da vila Eu sou da vila Em frente e em casa